Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos, ataltando e sendo violentado, atatinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Pra quem que rouba celular pra vender? Pra ganhar o dinheirinho. Depois vão pro bar tomar cerveja junto. Então é isso que nós temos que pensar. Não adianta alguém tá muito bem de vida, financeiramente, se tá preocupado com seus familiares que vão ser assassinados numa esquina por um ladrão de celular. Ladrão de celular tem que ir pro pau.